Oi meus amores, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, a festa de Santa Luzia do Norte. Gravei um pouquinho pra vocês com muito, muito, muito carinho. Santa Luzia é a padroeira aqui da cidade e o nome da cidade é Santa Luzia do Norte. E aí eu gravei com muito carinho, começou o dia 1º, foi até o dia 3º, foi ontem. Aí veio a avó do Luiz, a tia Binha, de Maceió, que elas moram lá em Maceió e eu moro aqui no interior, né? Que é o litoral, Santa Luzia do Norte. Aí é a festa linda, meus amores. Ah, velho, vou sentir saudade louca que já chega em dezembro do ano que vem pra gente poder chegar a essa festa linda, né? E é isso aí. Bora lá pro vídeo, bora, que é um vídeo muito abençoado. E é, vamos pro vídeo. Olha, amores, cidade Santa Luzia do Norte. Parquinho. Olha. Que lindo. Vou trazer os meninos amanhã. Já estão chegando as barracas, ó. Quem quiser vir comprar, já estão montando as barracas hoje. Olha. Já tem um montão de coisas. Tapete. O que que tem? Ó. Panelas. Gente. Olha, lençol. Olha. Olha, amores. A bicha daqui. Ó, eu já tô começando a multar. É a festa de Santa Luzia Da padroeira daqui Olha que linda roda gigante Os meninos tão loucos pra vir Só que só vão vir amanhã Olha só Já tá sendo montada Barraca Vou mostrar tudinho pra vocês, tá? Barraca de caixinhas Roupas Ai, deixa eu ir pra cá É de quantos espelhos, moço? Dez Aceita cartão também? Amores, aceita cartão Vocês podem vir Já estão começando a vender hoje Cada coisa linda, meus amores Venham comprar Aceita fix Olha Vê que eu amo aqui Da festa Cada coisa linda, olha Venham comprar, meus amores Aí, sai até aqui, ó Das imagens, já tô montando também Deixa eu ir até aqui, meus amores Depois tem mais pra lá Oi Só que ainda não montaram Ó Kit de panela Tudo, tudo E aceita cartão, pix Tudo, eu acho, viu? Olha cada coisa linda Camisa bonita Ó Aí já estão montando tudo Barraca de trinquedos Tem tudo Bora lá Barraca de trinquedos Aqui já tá Ali, olha Esse relógio tem tudo Olha Cada coisa linda Bora vir comprar, meus amores Olha É de joias Muitas coisas lindas Olha É de raizeiro E tudo, meus amores Olha Isso aqui é o que, hein, moço? É garrafada Ah É de quanto a garrafada, hein? Vinte? Vinte Olha Olha Muita coisa linda Bora vir comprar Vamos vir pra Estudiar Fecho da cidade Santa Luzia do Norte Olha que lindo Coisa de parro Que lindo Prontos Pode tirar foto Ali tem mais Pode filmar? Olha, meus amores Cada coisa linda Decoração Olha Os banquinhos Fazer Oi Tudo, né, Bia? Olha a coisa É a grana A grana é o que tá mais difícil Olha 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 É de cortar a carne, né? Olha Olha Que lindo, meu gente O cofrinho Olha Toda coisa linda Menina Fazer a feira Olha Escorrasqueira Espanelinhas É de quanto? Um desse, hein? De setenta E o de parede é vinte Tá ótimo o preço Bora ver, minha gente Comprar aqui em Santa Luzia Tô convidando, né? Vamos ver se vem O vendedor Especialmente Diretamente de Arapiraca Ó Muito bem Vai vender muito Se Deus quiser Obrigado Né? Obrigada Bora lá Oi Tudo bom Ó, meus amores Agora eu vim encontrar Muita coisa linda Muita coisa linda mesmo Tira as fotos pra contar É, é verdade Caramba Ai, que vergonha Eu fiz que modem Pera, minha filha Não pega não Muita coisa linda Viva Viva Ola O que é que é bizarro? Viva 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 Obrigado. 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 Oi, Oi, Oi. Vai tentar marcar o seu primeiro ponto na sua primeira carreira com lança. Vamos lá, Júlio Vigário! A pista da livre é com você, garoto, quem sabe agora? Vai, eu tenho peça em cabaço. Vai, eu tenho peça em cabaço. Vai, Júlio Vigário! Vem, Júlio Vigário, quem sabe agora? Vai, eu tenho peça em cabaço. Tu tá aí mais rápido que eu tenho! Grande, vai! Vai tentar marcar o seu primeiro ponto da sua primeira carreira com lança. Ele vai tomar distância, vai pra cabeceira da pista, quem sabe agora? Epa, com o cavalo desinvestou ao contrário. Epa, aquele que aí tá com o que é no seu. Segura, Rui! Vamos, Cimera, garoto! Olha, meus amores, continuando a festa Santa Luzia do Norte. Olha! Oi, Luiz! Oi! Pia Pinha, Eliane, tudo aqui. Olha! Dá um oi, meninas! Olha! Festa linda, meus amores. Aqui as barracas que vêm nas costas. Olha, Tereza, eu queria tanta rapadura aí, rapadurinha. Ai! Quem? É, eu não gravei um pouquinho a profissão? Não, não sei lá. Agora é acesa. Sim, era... Não era? Que coisa que deu, mano. Olha, que lindo! Aqui, para lá, para comer, né? Ah! Olha! A coisa linda, olha! Que coisa linda, olha! Olha, meu amigo! Vai lá, gente! 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 Vai lá! Olha, meu amigo! Isso, meu amigo! Escojo! Que lindo! Ah, aquele homem que mora no porto, é ele que faz, olha! Bonita De coco A menina é tudo Vanessa Olha meus amores Mulher do saco Não, leva e chegava Calma Calma Que lindo esse negócio Vamos acabando Chega de fritura Aqui ó Pisca pisca né Eu queria uma bolsinha daquela Ah não deu tempo Eu falei para o senhor fazer gol Que dá para um e para todo mundo E tu usa ela dentro de casa dentro ó Todos os canais abertos Oi Oi já está um rapaz Que isso Que isso Ó Não é bronca E aí Certo Que isso Nós amores Vem comprar E aí Amores, vi aqui que eu não tinha finalizado o vídeo aqui pra vocês. Espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por guardar um tempinho da sua vida, seu momento, seu lar, pra vir me assistir, assistir minha família, assistir um pouquinho da cultura daqui, tá bom? E eu só tenho a agradecer e pedir a Jesus pra abençoar cada um de vocês que tirar um tempinho pra assistir meus vídeos, tá bom? Um beijo, fica com Deus, que Jesus nunca deixa faltar o pão de cada dia na sua mesa, tá bom? Um beijão e que Jesus abençoe seu amigo Arcângelo de Santa Luzia. Tchau! 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 Tchau!